Oi migues, oi migues, hoje eu vou faxinar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês cada detalhe, eu espero que vocês gostem assistem os anúncios pra poder me ajudar aqui, tá bom? Com a divulgação, compartilha meu vídeo com uma amiga, com um amigo, enfim é isso, me segue lá no Instagram, arroba canal Tainan Alves, faz o Instagram só pra vocês ficarem olhando lá o meu Instagram eu gosto muito, tá? Curta minhas fotos, ó, bora pra faxina gente, gente, olha aqui como está essa cozinha, então assim, nós vamos limpar essa cozinha aqui vamos limpar também a sala, a Rael tá ali, ó, brigando com fofura tá vendo, gente, misericórdia ó, fofura acabou de comer o carregador, mordeu meu braço e comeu o carregador do Rael olha aqui, olha aqui isso aqui, gente não funciona mais não tá funcionando mais o carregador misericórdia é isso, bora lá tá faxina assim, ó, quarentena olha aqui botei uma meia de um pé, outra do outro tinha, a outra dessa tava do lado da onde eu peguei só que eu quis botar assim mesmo, eu que quis não è se osolhus não é se osolhus não cozia tchau 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aí, gente, fofura tá correndo pra lá e pra cá Perturbando Olha só Isso porque tá sem a bolinha, imagina se tivessem Olha só, amigos Já terminei aqui De arrumar aqui, o Rael tá lá ainda Sentado no sofá Crianças de hoje em dia, misericórdia É, já arrumei aqui também Olha, minha máscara tá ali Tem que usar daqui a pouco E aqui eu já, ó fofura correndo, gente Já arrumei aqui A cozinha, tá? Tô fazendo arroz ali Olha, fazendo arroz aqui e esquentando o feijão Pra deixar tudo prontinho Olha lá, ele fica tentando O gato, o gato fica nervoso O gato fica nervoso e depois quer arranhar todo mundo Aqui, misericórdia Então, migues, olha aqui, ó Já cheguei de lá do salão Vocês estão vendo, ó Como é que ficou o cabelo? Ficou bem melhor, né? Então, se você gostou desse vídeo de hoje Tá tudo misturado, né? Faixinha, né? Enfim É, deixa o seu joinha no canal, tá bom? Não esquece de assistir os anúncios Que me ajudam pra caramba Compartilha o meu vídeo com uma amiga ou com um amigo Tá? E é isso, ó Beijo, migues Até o próximo vídeo Fui! Fui! Tchau, tchau!